O que é que vem a bandinha lá? De volta à torcida, com a nossa zainha Eu quero forte, bem forte Só vocês, só vocês, só vocês Pessoa, gente, porra! Pessoa, gente, porra! Pessoa, gente, porra! Mais uma vez! Pessoa, gente! Pessoa, gente, porra! Dá uma olhada, você é jogador do Corinthians, não ganha do Água Santa, vai tomar no cu. Você é jogador do Corinthians, não ganha do Água Santa. Eu tô no caramba da Bahia, dá uma olhada do corpo. Dá uma olhada do corpo, meu cabelinho. Ó. Olha aqui, você é muito mais linda que dentro do Santiago, porra. Aí, Sandrinha, como é que tá? Cai na mão, jogador. Fala aí, cadê o Júlio? Cadê o João? Calma, não, tá gato, hein? Coração, coração. Coração, coração. Coração, coração. Coração, coração. Coração, coração. Faça o que quiser, desbincadeia, nunca com o céu no céu. E nascer em cada estrela, e o mundo no seu mundo. E por que não dizer, posso derreter? Um moranguinho, um desafio, levanta, levanta, abre esse sorriso vivo. Aê! Aê, Sandra! Sandra! Aê, Sandra! Vamos tirar foto de novo agora, vai. Aê, Nilce, a mamãe! Aê! A raia do carnaval! Beijo! 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 E o nosso velho só vai estar entre você Chega pra cá Um, dois, quatro A dor quer saber Se o paraíso vai acabar quanto você Chega pra cá E já Muito boa 3, 2, 1, 1, 1 Oi, pessoal Eu tenho um bom noto para vocês O nome é O livro O livro